A maior sequência de vitórias no Warzone é de 52, no xadrez é de 125 e no DBD são mais de mil vitórias seguidas. E essa é uma das maiores sequências de vitórias não só do DBD, mas provavelmente da história dos jogos online, pois eu não consegui achar em nenhum lugar algum streak tão longo quanto esse. Então, como diabos que isso foi acontecer? Conheço o Momon 7, um garoto de 17 anos que joga primariamente de Blight, que pra quem não sabe, é o segundo assassino mais forte do Dead by the Light. E pra quem não sabe, é basicamente um jogo assimétrico de terror simples, são 4 sobreviventes vs 1 assassino. E por essa descrição, você provavelmente acharia que o Killer está em desvantagem, mas caso você tenha masterizado ou Corcunda de Notre Dame ou a Nassie, você dificilmente vai estar em desvantagem, já que são dois assassinos fortíssimos. Dito isso, ainda assim, uma sequência de mil vitórias é algo que nem ao menos faz sentido, é um feito tão foda que eu acho quase inacreditável. Então cá pra nós, quão legítimo é esse recorde? Bem, pra nossa sorte, quase toda a saga do garoto foi documentada pela Twitch. Porém, tem um problema, quando a gente vai checar o VOD da sua live, dá pra ver que só existe prova a partir da suposta vitória 475. Ou seja, como o streak parou em 1001, são 526 vitórias seguidas documentadas. Além de um VOD antigo meio suspeito que termina com 138 vitórias seguidas, que ficou salvo e ele mudou o número para... O streak terminou em 632. Segundo o Momo, o detentor do streak, ele já está há mais de um ano tentando esse feito. Ele já perdeu 7 vezes e a sua segunda maior sequência é de 632. Mas, curiosamente, esse streak meio que foi perdido, pois a Twitch só mantém os seus VOD salvos por 2 meses. Isso caso você não salve manualmente um deles. Então, documentado, ele tem 526 vitórias seguidas, o que ainda é um número insano e é só um pouquinho abaixo do suposto recorde mundial. Ele bateu o recorde de 500 vitórias seguidas do SuperAlf com a Nancy e ele ficou apenas atrás do suposto streak de 563 do SuperAlf também. Eu digo suposto, pois no caso do Super, ele só posta um vídeo, diz que fez 500 vitórias seguidas e ele mostra algumas partidas. E o complicado é que no caso dele tem ainda menos documentação que o do Momo. Então, jogadores de win streak do DBD, salvem os seus VODs. Assim, o pessoal no futuro não vai dizer supostos recordes e sim recordes. Chabalzinho agradece. Voltando, a regra do streak de Momo era simples. O streamer tinha que matar os 4 sobreviventes para contar como vitória. Caso os sobreviventes completassem 5 geradores e escapasse pelo menos um, já contaria como derrota. Mas no caso de uma escapada de hatch sem os 5G enfeitos, isso ainda contaria como vitória. Mas como 474 das 1.001 vitórias não estão documentadas, nós temos uma situação igualzinha aos 1.000 gols do Romário. Onde um dia ele apareceu dizendo que bateu 1.000 gols, ninguém entendeu nada, mas aceitou e comemorou junto com ele. Pois vai fazer o quê? Pois é, chabalzinho, eu não estou dizendo que ele mentiu sobre o seu feito, mas claramente existe um incentivo para mentir. Pois pelo menos dentro da comunidade do DBD na Twitch, ser um expert em um killer pode dar uma grande visibilidade. E nada diz expert de tanto quanto 1.000 vitórias seguidas. Dito isso, 526 ainda é um número incrível. É ainda mais impressionante quando abrimos as gravações da sua live para ver ele jogando no streak, e o Momo está simplesmente conversando calmamente enquanto absolutamente acaba com a carreira de vários sobreviventes desavisados. Pois é, apesar dos pesares, o feito do Momo é espetacular. Para colocar em alguma perspectiva, o outro recorde de vitórias seguidas é de 563 com a Nancy. Simplesmente o killer mais forte do DBD que consegue quebrar todas as regras do jogo. Ela basicamente dá teleporte, ela atravessa paredes com dois blinks numa velocidade insana. Ela simplesmente burla todos os loops que são feitos para atrasar os killers. Pois é, ela é um pouquinho polêmica. E nesse vídeo do terceiro maior streak do jogo, o Super Alpha, ele demonstra os motivos de ser tão difícil fazer um negócio desses. Começando pelo fato de que todo mundo quer ver você perder. Então é aí que entram os famosos stream snipers. Bem, pra quem não sabe, os stream snipers são aqueles garotos que não receberam a devida atenção dos pais. Então eles tentam compensar isso ao tentar receber a atenção dos streamers ao forçar um pareamento contra eles. Basicamente, eles tentam entrar no lobby do streamer. E no caso específico de um streak, o objetivo é saber a localização do killer o tempo inteiro, e assim tentar ganhar dele de maneira suja e ser um grande fanfarrão. No caso do Supa, teve até um time de competitivo que tentou acabar o seu recorde. Sim, existe competitivo no DBD, chablauzinho. Além de hackers também que foram encher o saco dele. Então se tentar um streak de 500, dinância é ruim. Imagine Mew de Blight que não é nem tão forte quanto ela. O garoto é pica, mesmo se na verdade o streak seja só de 526. E sim, meu caro mancebo, se você tá se perguntando, de fato esse tipo de vitória seguida só é possível num jogo como o DBD. Um game completamente aleatório e desbalanceado, mas ao mesmo tempo com um teto de habilidade relativamente alto, e com um público bem casual. E pra você ter mais perspectiva ainda, o maior streak de sobrevivente é de 219 com 4 safados suando a bundinha. O maior streak de vitórias no xadrez, que é um esporte também, certo? É de 125 vitórias pelo discutivelmente melhor jogador de todos os tempos, Magnus Colson. Então, caso esse win streak de mil vitórias seja verdadeiro, seria esse o maior feito não só da história do DBD, como também da história de game no geral. Acho que você exagerou aí, prof. É tipo dizer que o recorde de 555 vitórias seguidas em squash é o maior de todos os esportes, sendo que squash nem é esporte de verdade. Vamos fazer um negócio, vamos concordar em discordar, chablauzinho. Mas sabe uma coisa que provavelmente todos concordam? É que o DBD deveria ter mais de um modo de jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como se eu tiver detalhes, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.